Música Equipa voluntária visita Papa Francisco e Timor-Leste precisa ter apoio voluntário-sírio de serviço. Liuzi Conferência e Imprensa e Cesta NEC Coordenador Geral Equipa Voluntariado Bahadóminos Servi, Padre Carlito da Costa Araújo declara dadane siran lokeba público atau voluntariamente hamutu konsira o dihalo preparação simu visita Papa Francisco e Timor-Leste e Fulho de Setembro. Equipa conjunta usi Igreja Timor-Leste nebemak liderado usi idane a sua eminencia Dom Virgilio Kardial do Carmo da Silva Arcebispo Arquideseja Metropolitana de Dili Nenian forma equipa serviço voluntariat bahá preparação evento santo idane a Nenian usi parte uma creda Nenian Liuzi Equipa Voluntariado acara que anuncio baitabot siracatak posi parte da Igreja Católica Timor-Leste acara que a Libro Zovem Maren ofeto nomos cabenai insira nebemai ho Espírito Zovem nebemak ho Espírito Voluntarismo tuir espiritualidade e fé cristal nenean atubela mei hamuto coami e a serviço voluntari nenean nebemak se responsabiliza para preparação visitação sua santidade Papa Francis União iha Timor-Leste Vice-Coronador Irmão Nicolai acrescenta oportunidade nene lokeba qualquer cidadão importante ia montade primeiro jovem 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 o cabenai iraknebeho o espírito jovem mai be tem que ativa iha parroquia ou iha atividade igreja nian ou iha diocese ideida itaremos partida konoba idade idade hausi tinan senuluresin walu to iha 45 anos a partida tuir mai iha abilidade de comunicação nebedia atudo hospitalidade atudo serbi iha conhecimento conaba lingua lingua tetu portugués inglês karegiatan lingua seri persis apriensi kriteria nebedia maka ekipa preparatihona persis amos anexu dokumentus sir nebedia maksai harissa kriterio atusai voluntario idade iha ponto importante nebedia maksai mudar requisito principal iha voluntario iha buat hat primeiro registração anexan amu abizona depois se ira seleção equipa nebemak setaum matan baidane nosi haré depois participação no ikus liu ita ira formação moral espiritual ou humana critério dela ikus niyan wajira registração haulok no setaka automaticamente wajira registração tarjeto ekipa refera persija voluntario emari unida pode apoiu servis sir iha lorong amupapa francisco nia visite timor leste lorong siato lorong san sing dapur setembro tinang rohim rohim ade jamin santos zi amen an o lorong Obrigado.